Fala pessoal, estamos aqui hoje no nosso sítio e a gente está com um problema muito comum aqui que dá em diversos pomares, é o ataque de uma praga da abelha cachorro e aqui ela está atacando nossos pés de pitaia e é muito comum nessa época mesmo, quando as frutas elas começam a abrir as flores, ter o ataque dessas abelhas, essas abelhas são consideradas pragas, pragas agrícolas e podem causar um prejuízo muito grande, pode impedir até mesmo a produção de algumas espécies, vou mostrar para vocês aqui como que está o ataque e o que a gente vai fazer para poder tentar controlar, pessoal aqui como vocês podem ver, a pitaia começou a abrir as flores e olha a quantidade de abelha cachorro que está atacando, atacando as flores, no ano passado nós perdemos muitas flores por conta das abelhas cachorros, perdemos muitas flores mesmo, a flor começa a murchar e acaba caindo, esse aqui é o nosso pomar de pitaia, temos aqui algumas flores para abrir já também, estão começando a soltar as flores agora que os dias começam 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 a ficar, ter mais horas de luz né, e aí elas começam a emitir a floração, aqui a gente tem aproximadamente uns uns 100 pés mais ou menos de pitaia, a gente plantou mais para consumo mesmo, consumo em casa, fazer suco, polpa, é muito bom e é uma fruta assim que particularmente eu gosto muito né, bem saborosa eu acho, aqui a gente tem da pitaia vermelha, da pitaia amarela e da pitaia de polpa branca né, polpa vermelha, polpa branca e polpa amarela tá vendo, a gente colocou um sisteminha de irrigação aí por micro spray né, sisteminha bem simples de de se instalar e ajuda bem né, para ela poder formar esse pomar aqui, ele tá com tá com dois anos, percebe que tá bem formado já, olha a quantidade de brotos que a gente já tem aqui e só que esse problema de abelha cachorra aqui no nosso sítio aqui ele é bem comum, bem comum mesmo, porque aqui a gente fica próximo a matas tá vendo, e elas fazem muito ninho nessas matas e aí a gente tem procurado algumas alternativas que não sejam químicas para poder controlar e aqui pessoal, o que que a gente fez, o que que a gente tem feito, a gente tem usado isso aqui ó é, você pega uma garrafa pet, corta uma outra, a ponta de uma outra garrafinha dessas garrafinhas de 600ml aqui, coloca aqui, e aí aqui essa solução aqui é água com açúcar e alguma florzinha, flor ou polpa de maracujá ou polpa de laranja, algo que tem um cheiro bem forte né, aqui a gente fez água com açúcar e fizemos também aqui o capim-cidreira né, o capim-cidreira ele tem um cheiro bem forte que chama muita atenção das abelhas então a gente vai tá colocando essa, essa isca aqui, bem próximo, onde as abelhas estão atacando e aí o que que vai acontecer, as abelhas vão entrar aqui, elas vão entrar e não vão conseguir sair elas vão ficar presas aí dentro, e aí elas vão acabar morrendo, é, embebecidas ali no, nessa solução elas entram e não conseguem sair, tá, eu vou postar aqui, vou deixar aqui e daqui uma hora, uma hora e meia eu vou vincar para vocês verem como que ficou pessoal, então aqui é, as iscas já estão instaladas, acabei de instalar as iscas aqui ó, coloquei uma pendurada aqui usei o ramo da pitaia mesmo, coloquei bem próximo a flor, para poder atrair logo essas abelhas daqui e coloquei uma outra aqui, um outro pé de pitaia próximo, né, tá aqui e o ideal pessoal, é por exemplo, vocês espalharem, é, umas 5, 6 iscas, vai depender do tamanho do seu pomaro aí tá bom, essa é uma alternativa de controle, um controle que não vai, não vai agredir tanto o meio ambiente tá bom, e eu optei por usar esse controle aqui, porque aqui a gente tem outras espécies de abelhas que são abelhas sem ferrão, então se a gente fizer um controle químico aqui, pode estar prejudicando as abelhas que são de nosso interesse também, beleza, fica a dica aí pessoal, estou chegando aqui no nosso pomar, para ver como é que ficou as iscas, se está dando certo, se está pegando, como é que está e está mostrando para vocês aqui, como é que está a situação, deve ter uns 30 minutos mais ou menos olha, nessa que eu coloquei aqui na frente, começou a pegar algumas, está vendo pouquinhas ainda, mas tem pouco tempo também que ela está aqui e essa outra aqui, que está mais próxima a flor, olha só a quantidade que já tem aqui dentro olha, tem bastante abelha aqui já, isso tem 30 minutos mais ou menos que está aqui tem bastante abelha na flor ainda, mas uma uma parcela dessas abelhas já já caiu aqui dentro, está vendo? tem até algumas que estão vivas ali ainda elas vão se aproximando, está vendo? olha, daqui a pouco elas elas vêm e pousam aqui e entram no litro, depois que elas entram no litro elas não conseguem sair mais, está vendo? porque a ponta do litro fica para dentro então elas não conseguem sair ali então você pode ficar despreocupado que ela entrou aqui, ela vai cair aqui na água beleza? pessoal, valeu compartilha esse vídeo se inscreve no canal aí para poder estar apoiando a gente para que a gente possa continuar fazendo e ajudando outras pessoas aí valeu, grande abraço tchau 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 tchau